O que é que vai fazer? O que é que vai fazer? O que é que vai fazer? Martim! Olha! Acabei de trazer um quarto para ti, tá? Olha! Está tudo desarrubado. Vou ter que acabar isto tudo. Vão lá nos trazer um quarto para ti, andam já com a mãe. O que é que vai ficar comigo? Eu tenho muitos carinhos. Estou já por lá com quem? Uma amiga minha. Mas estamos aqui entre os dois, mas só uma amiga minha. Estou de ouvir? Matins! 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 Aciego! Amor! Amor! Étcom! Matins! Ele diz que ele diz que ele diz A CIDADE NO BRASIL Obrigado. 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 Obrigado.